Olá galera, beleza? Sanchão na área Ó, estamos mostrando aqui ó, primeira mão a Neo 125 e a N-Max Já acabei de andar com as duas aqui, tive uma grata surpresa aqui das motos aqui, realmente muito boas Gostei muito aqui das motos, a N-Max já tinha ouvido falar muito bem dela E o que realmente fiquei muito surpreso aqui positivamente é com o anel Que além de andar muito bem para o motor 125, ainda tem uma ergonomia muito boa A suspensão mesmo sendo somente um amortecedor, segura bem os buracos Vou comparar com a LID, acho que é mais ou menos o segmento que ela vai ter Realmente é muito bacana a frente dela aqui Bem legal Negão, coloca ela no cavalete, liga ela por favor Muito bacana a frente dela aqui, frente da anel Bem legal E achei bem bacana Freio dela, suspensão Gostei, achei bem interessante Motor, motor responde bem Acho que o pezinho dela, recolheu o pezinho? Recolheu Então ela tem que ligar Bom, apertar o freio Apertar o freio Bem legal, bem legal mesmo E eu gostei muito Eu que sempre tive LID, já andei muito de LID Já tive uma meia dúzia de LID Para mais Achei bem legal essa anel Painelzinho dela aqui Painel simples, mas funcional Achei bem legal, achei bem bacana A NMAX também, andei nela Bem bacana, bem legal mesmo Painel todo digital aqui Achei super confortável Aliás, para quem tem dúvida entre a A suspensão da NMAX e a suspensão da PCX Vou dar a minha humilde opinião de usuário aqui A NMAX é muito melhor Suspensão da NMAX é muito melhor Muito mais acertada Absorve bem melhor os buracos da PCX PCX muda demais Amigão, pode pegar, vai lá Hoje estamos aqui no Koda Scooters O pessoal está fazendo o test drive Chegou a anel aqui para o test drive E aí eu já andei em várias aqui Andei na NMAX Andei na anelzinha Andei nessas B Andei nessas 200 e as 125 E eu gostei muito Achei muito bacana Então para quem não conhece Estou aqui na Koda Scooters Conheci ele pelo Facebook Pessoal do grupo Aqui nosso amigo Aqui nosso amigo Nosso amigo Sérgio Koda Show de bola Atendimento 100% Recomendo Venham tomar um café com a gente Venham tomar um café Venham conhecer as motos Venham fazer o test drive Vocês vão ser muito bem atendidos Hoje até as 8 da noite Aí ó Domingão Estava aqui no Domingão Domingão Ele vai ficar aqui até as 8 da noite Pessoal Venha Venha conhecer Venha fazer o test drive Vocês vão se surpreender Realmente Espaço muito agradável Pessoal 100% E venham fazer o test drive Aqui nas novas motinhos Aqui a NMAX E a anel Vocês vão gostar Vão se surpreender Realmente Eu fiquei surpreso Aqui Realmente As motinhos aqui São muito Muito boas Então É isso aí Vamos encerrando o vídeo Por aqui Agradeço a todos aí Então Pessoal Agradeço mais uma vez Aí Quem curtiu Dá um like Aí Não favoritar a gente Aqui fortalecer Nosso amigo Sérgio Koda Beleza Fadinha Valeu Um abraço a todo mundo Do grupo Um abraço do grupo E convido vocês Pra vir aqui A hora que quiserem Um abraço Um grande abraço Um abraço Fiquem com Deus